Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Brasileiro em fuga da guerra na Ucrânia, viu uma estação lotada em Kiev, impossível entrar. O brasileiro tinha traçado um plano com a embaixada brasileira para viajar, fugir da guerra nesta segunda-feira, mas foi impedido porque as estações de trem estavam completamente lotadas. O engenheiro mineiro tentou embarcar para a Romênia, mas não conseguiu devido a lotação. Ele diz ter sido deixado para trás por um grupo que deixou o país no fim de semana, e afirma que recebeu informação errada do Itamaraty nesta semana. O Itamaraty enviou nota dizendo que presta toda a assistência cabível aos nacionais brasileiros naquele país, sem comentar a reclamação. Três brasileiros que permanecem em um hotel no centro de Kiev, na Ucrânia, à espera de resgate, ainda não conseguiram sair do país. Eles tentam fugir da guerra para a Romênia nesta segunda-feira, 28 de fevereiro. Agora tentam uma nova rota em direção à Polônia. Nas redes sociais, David Avudgarbio mostrou uma estação de Kiev cheia de pessoas. Chegamos à estação de trem e olha a lotação que está. A embaixada nos tentou, falou que ia ajudar, não ajudou em nada, se for com a gente até os trens. Bom, até agora o metrô é tudo fechado, eles falaram que a informação estava aberta, não está. Então quem for, quem estiver longe, estiver, ir para o metrô não vá, porque não está aberto. E, bom, a gente está aguardando realmente a gente. Fala pessoal, estamos aqui, indo a pé até a estação de trem. Infelizmente, a embaixada, para variar, né, nos passaram totalmente informações erradas, não continuam nos ajudando em nada. Não é só a gente, então não estão ajudando ninguém. E, bom, estamos... A princípio nós íamos para a Romênia, porém ficou em segundo plano, porque não tem passagem para a Romênia mais. para a fronteira lá. Então, a nossa ideia é ir para Ivano Frankivski, porque essa é perto da Polônia, temos uns conhecidos lá. Os meninos aqui conhecem o pessoal lá. Então a gente tem, pelo menos, ajuda por lá. Então, só que o problema é o seguinte, a embaixada diz todo momento que os trens, eles zeram. Não tem como entrar no supermercado, as filas estão quilométricas. Estão dando votos no supermercado. Bom, vamos seguir no sentido do trem, porque a gente não pode ficar esperando muito tempo aqui. Chegamos na estação de trem, olha a lotação que está. Essa é a estação de trem de Kevin. Vamos no sentido Ivano Frankivski, 3 e 2 a passar. E a gente entrando, a gente saindo. Estação de trem, uma almoçada, estamos aqui aguardando para sair. Olha o famoso trem de graça aí, olha. Impossível, impossível entrar. A gente está aqui, vai perder esse trem, não tem como entrar, vamos para o próximo. Essa é a estação de trem de Kiev. Vamos no sentido Ivano Frankivski. Cidade localizada a oeste da Ucrânia. É gente entrando e gente saindo. É impossível entrar. A gente vai perder esse trem, não tem como entrar. Vamos para o próximo, disse David, que é da cidade de Coqueiral, no sul de Minas. No domingo 27, David e mais dois amigos, os jogadores de futsal, Jonathan Bruno Santiago, de 30 anos de Santa Catarina e Matheus Ramirez, do Rio Grande do Sul, ficaram para trás. Depois, após um grupo de mais de 50 brasileiros saírem em um comboio de carros próprios, rumo a estação de trem, localizada a aproximadamente 2 km do Opera Hotel, na capital ucraniana. Todos já embarcaram de trem rumo a cidade de Shemivirsi, no oeste da Ucrânia. De lá pegaram outro trem para Romênia. No mesmo dia, David contou que um plano de fuga havia sido feito com a embaixada brasileira. Mas encontraram os metrôs fechados na manhã desta segunda-feira, 28. O plano B dos brasileiros é fugir para Ivana Transkansky e de lá eles decidirem como ia chegar ao Brasil. O Itamaraty enviou nota dizendo que presta toda assistência cabível aos brasileiros. Sem comentar sobre as reclamações. Ao chegarmos na estação de Kiev, os brasileiros encontraram o local cheio e não conseguiram fugir novamente em Kiev. O toque de recolher é entre 7 e 8 horas da manhã, no dia seguinte. O fuso horário da capital ucraniana é de 5 horas a mais que no Brasil. As informações erradas. O plano A dos brasileiros era fugir em sentido a Romênia, mas o segundo David, a embaixada brasileira, repassou informações erradas. A embaixada falou que iria ajudar e não ajudou em... Falou para a gente ir até os trens. Agora o metrô está fechado e eles deram a informação de que estava aberto e não está. Então quem estiver longe e quer ir para o metrô não vá porque não está aberto. Disse David em suas redes sociais. A estação citada pelo David é Universitetz. No centro de Kiev, ele contou que a linha vermelha do trem estava fechada quando chegaram no metrô. O plano era que ele saísse do hotel após o toque de recolher que vai das 8 às 5 da manhã. E pegasse um trem rumo a Kervisky, cidade no oeste do país, a 535 quilômetros da capital Kiev. Nas proximidades das fronteiras com Romênia e Moldávia. Amanhã às 8 horas da manhã, quando liberar, eles vão dar um jeito. Deve buscar a gente ou a gente ir no metrô para chegar de trem. Vamos fazer uma rota de seu engenheiro em vídeo nas redes sociais. O plano B. Após a primeira tentativa de fuga desta segunda-feira para dar errado, David e outros brasileiros decidiram ir para a Polônia. Estamos indo a pé, a estação de trem, a embaixada não está ajudando ninguém. A princípio nós iríamos para a Romênia, mas não tem a passagem. A nossa ideia é ir para perto da Polônia, temos uns conhecidos lá, disse David. Deixados para trás, o mineiro David Abud Garbil e mais dois amigos, os jogadores de futsal. Jonathan Bruno Santiago de Santa Catarina e Mateus Ramírez do Rio Grande do Sul. Estavam desde sexta-feira num hotel com um grupo de 50 brasileiros, entre familiares e jogadores do Dinamo de Kiev e Jogotaro Donetsk. No entanto, na tarde de sábado, os jogadores deixaram o hotel e os brasileiros ficaram para trás. Ficou um jogador e mais um brasileiro. Só ficou a comissão técnica deles, que são todos italianos. Foi todo mundo embora. A gente estava todos juntos. E eles simplesmente se esqueceram da gente e foram embora, relatou Jonathan Santiago. Além dos brasileiros, há um outro amigo deles que está em um bairro de Kiev, cerca de 30 quilômetros do hotel. Ele não chegou a ir ao local porque foi parado pelo exército ucraniano e foi orientado para ir para casa. Segundo o mineiro, David e os amigos vão deixar ninguém para trás. Tem outro amigo nosso brasileiro, Rony. Nós combinamos que ninguém vai sair deixado para trás. Nós vamos todo mundo embora daqui. Começamos em quatro, vamos em quatro. Ninguém vai ficar para trás. É uma situação complicada. Esperamos que logo eles consigam chegar ao Brasil e ficar junto de suas famílias. Seguro. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.